olá pessoal tudo bem sejam todos bem vindos ao cantinho natural que o limão é conhecido pelos seus incríveis poderes medicinais e que pode beneficiar a saúde em geral acredito que muitos já sabiam mas além do seu sabor cítrico e refrescante ele possui um cheiro único que está associado à limpeza e a frescura do ambiente você sabia que o cheiro do limão tem a capacidade de melhorar o humor isso mesmo e é por esse motivo que essa fruta cítrica dentro da medicina natural muitas vezes é utilizada para auxiliar no tratamento da ansiedade e da depressão pois o seu aroma tem o poder de acalmar o sistema nervoso reduzir a ansiedade e ajudar a aliviar o estresse mais vamos conhecer mais dos benefícios do aroma do limão então fica aqui comigo neste vídeo você vai aprender um jeito bem eficiente de aproveitar esses benefícios ainda não é inscrito aqui no cantinho natural então aproveita e já se inscreva aqui no canal estamos sempre trazendo dicas e informações para você que gosta de cuidar da sua saúde e do seu bem-estar de uma forma mais natural e ative o sininho para sempre ser avisado de todas as novidades que trazemos aqui para você além do limão possuir um forte poder de aliviar o estresse ea ansiedade ele também atua como um potente antisséptico sendo utilizado como um agente de limpeza de acordo com algumas pesquisas a medicina japonesa utiliza o aroma do limão para ativar a concentração e melhorar a memória agindo beneficamente na saúde cerebral e o bom é que o cheiro do limão é incrível não é mesmo eu adoro e por esse motivo ele também é muito usado como um purificador de ambiente caseiro e não é só isso não o cheiro do limão tem o poder de eliminar os insetos sendo assim ele se torna um potente inseticida natural quer aprender a usufruir de todos esses benefícios é muito fácil é só você cortar dois limões ao meio se você quiser pode cortar mais do que dois limões e pode ser de qualquer variedade agora coloque as partes dos limões em cima de um prato e deixe ao lado de sua cama durante toda a noite para aumentar o seu efeito coloque alguns cravos no limão ao fazer isso além de deixar o ar do seu quarto mais limpo e purificado ao sentir o ar natural de limão durante a noite você irá conseguir respirar melhor ter mais tranquilidade e melhorar a qualidade do seu sono e ao acordar você irá perceber que estará com mais ânimo com um humor mais elevado e com a mente mais descansada essa dica é maravilhosa quando eu a conheci e testei adorei o resultado então não deixe de testar você também você já conhecia essa incrível maneira de utilizar o frescor e o aroma do limão aproveita e já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos afinal acredito que todos querem usufruir de uma noite mais tranquila livre de insetos e acordar com a mente bem mais descansada não é mesmo e se você gostou do vídeo já deixa aqui o seu like agradeço pela companhia de cada um de vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo pessoal gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e até o até o próximo vídeo e até o próximo vídeo